Fala aí meus mofos mofosinhos aqui, quem fala é a Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa vez é um vídeo um pouco diferente, vocês me pediram bastante aqui no canal que vocês estavam tendo dificuldade em algo, então vocês me pediram ajuda nisso, né? Então vocês já devem saber por causa do título, então não tem meio que deixar aquela suspense, porque é impossível, né cara? Mas enfim, nesse vídeo eu explicarei para alguns de vocês como instalar o Forge, que é basicamente instalar mods, que você precisa do Forge para você instalar mods. Eu disponibilizei atualmente no meu canal três tipos de modpacks, um que servia para 1.8, outro que servia para 1.7.10 e outro para 1.7.2, galera. Só que muitos de vocês não souberam como instalar os mods, mas que é algo bem simples e que eu vou explicar para vocês agora, demorou? Eu espero que vocês gostem desse tutorial, entre aspas, caso você goste e queira que eu continue trazendo algumas coisas relacionadas no modpacks, tanto explicar algumas coisas ou trazer modpacks para vocês, ou mods que vocês acham interessante, que eu acho interessante e decido mostrar para vocês, não esqueça de apoiar esse vídeo com o seu like, demorou que me ajuda muito mesmo, e também não esqueça de deixar seu comentário falando o que você achou, mas deixa o like, vamos fazer o seguinte, galera, vamos impor uma meta, um desafio para vocês nesse vídeo, demorou? Eu desafio vocês a basicamente chegarmos a mil likes nesse vídeo até o final do dia, vocês estão desafiados. Caso vocês aceitem meu desafio e caso vocês ganhem, vocês vão receber um prêmio, que eu não vou falar muito que é, porque se eu falar não vai ter graça. Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo e... Aí galera, se liga só, voltei aqui, já estou na página do Forge, que é basicamente o mod base para você instalar mods no seu Minecraft, demorou? Então basicamente quase todos os mods pedem para você ter Forge no teu Minecraft, geralmente eles pedem quando você está abrindo Minecraft, ele vai lá e pede. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o Forge. Ele é algo que não tem necessidade de eu mostrar para vocês como é que instala, porque vocês vão ver como é que instala agora. Eu vou citar um exemplo da 1.7 aqui, eu vou abrir aqui a 1.7.10. Vocês estão vendo aqui que tem o Download Letters e o Download Recomendado, basicamente é baixar o último lançado e aqui é o Recomendado. Mas além disso, você também pode baixar, você pode ver todas as versões já lançadas dele e pode baixar entre essas as versões que você escolher. Geralmente, galera, quando você vai instalar um modpack, ele pede que você instale uma versão do Forge, caso você instale uma versão que não seja compatível. Caso você instale uma versão antiga, ele vai pedir uma versão nova. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês agora. Ó galera, vocês ligam só, eu vou abrir aqui o Minecraft com essa versão do Forge 10.24, que é uma versão antiga, 1.7.2. E vocês vão ver basicamente o que acontece. Beleza, vamos lá. Aqui como vocês podem ver, meu Minecraft está abrindo, aqui atrás dá para vocês verem os mods que estão instalados. E vocês vão ver o problema que vai dar, qual vai ser o erro. Vocês estão vendo aqui que deu um erro, o Forge Modulo Loader, eu vou abrir um pouquinho para vocês verem melhor. Vocês estão vendo só o que aconteceu? Apareceu aqui, eu vou basicamente ler para vocês. Aqui está basicamente escrito, galera, que o Forge Modulo Loader achou um problema na instalação do seu Minecraft. Os mods abaixo não foram achados, se pode dizer assim. Que é no caso, o Forge Minimum Versus Require is 10.80. Como vocês notaram, 10.12.1.80, melhor agora. Então, como vocês devem ter notado, eu coloquei uma versão inferior a isso. Então é óbvio que o Forge teria uma versão superior a isso. Então essa aqui é a versão mínima que você deve ter. Está vendo aqui, 10.80, que é no caso essa versão aqui. Toda vez que der esse problema no teu, você anota essa versão, demorou? E procura uma versão um número acima dela. Ou você procura ela mesmo, porque ela é o mínimo. Mas eu recomendo que você procure uma versão mais nova que essa. Então toda vez que você tiver esse erro no teu Minecraft, você pega esse número que está aqui e procura por ele junto a Forge Modulo Loader. No Adder, tanto faz, demorou? Então você pesquisa por isso daqui. Outra coisa, galera, que muitas pessoas fazem errado, que eu noto. Vocês estão dando uma olhada aqui, que a minha pasta 1.7.2, ela está só na pasta, no caso, mods. Ela está só com os mods da 1.7.2. Eu vejo muita gente que cria subpasta dentro da pasta, ou mescla mods, demorou? Uma coisa, galera, caso você for usar a 1.7.2, deixe os seus mods aqui, só dá 1.7.2. Não deixa nada dentro, nunca faça, tipo de exemplo, criar a pasta aqui, pasta 1.8. Não cria uma pasta interna aqui com a 1.8, porque pode dar erro. Então você apaga essa pasta aqui e faz a mesma coisa que eu, por exemplo. Minhas pastas são todas separadas. Por exemplo, eu quero usar um mod da 1.7.2. Eu dou Ctrl X nela aqui, para a verdade eu quero dar 1.8, por exemplo. Eu dou Ctrl X na minha da 1.7.2, volto para a minha pasta, jogo ela da 1.7, pego a da 1.8 e jogo na minha pasta mods. Demorou aqui, na minha pasta mods, está vendo? Caso eu não fizer isso, vai dar conflito. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, de o que pode acontecer. Eu vou pegar o meu mod aqui da 1.7, eu vou pegar... Deixa eu ver, eu vou pegar esses mods... Deixa eu ver os mods que eu posso pegar. Eu vou pegar tudo, vai. Vou pegar todos os mods aqui e vou jogar para a minha pasta de mods e vou tentar abrir a 1.8. O correto seria a 1.8, só ler os mods da 1.8, porque é meio óbvio do que deveria acontecer. Mas não acontece isso, vocês vão ver. Ó, beleza. Eu estou aqui com a 1.8, o forte dela aberto. Vou dar play e vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, se liga. Dei play. Olha o monte de erro que apareceu. Esses erros, galera, são basicamente porque os meus mods da 1.7 estão dentro da 1.8. Então, se liga só, eu vou corrigir isso. Beleza, como vocês podem ter reparado, eu basicamente tirei os mods da 1.7 e deixei só o da 1.8 aqui. Agora vocês vão ver, eu vou dar play no Minecraft e vocês vão dar uma olhada qual vai ser a reação que vai acontecer. Viram só? Um pouco diferente. No caso, agora o Minecraft já abriu. Antigamente ele não abria, por conta que estava o mod da 1.7 lá dentro. Agora que só tem os da 1.8, como vocês podem estar vendo aqui, o Minecraft abriu normalmente. Detalhe também, galera, que muita pessoa não sabe fazer. Que após você instalar o mod, geralmente você vai lá e instala o Forge Mod Loader e você só instala ele no Minecraft se você não sabe o que aconteceu. Ele vai ali para as suas versões, mas você não sabe o que aconteceu. Galera, é basicamente isso que acontece. Quando você instala o mod, você tem que vir em New Profile, criar um profile novo, exemplo. Ó, Forge Mod Loader. Vocês estão dando uma olhada aqui, que ao eu clicar em Use Verso, aparece outras versões. Aparece a da 1.7.10, que é o Forge, a da 1.7.10, que é outro Forge, a da 1.7.2, que é outro Forge. Assim é a mesma coisa e dá 1.8. Toda vez que você for instalar um Forge, desce tudo. Pode descer que geralmente os Forges tudo estão abaixo, ó. Vocês descem tudo aqui e procura pelo Forge que você instalou e utiliza ele e dá Save Profile, entendeu? Assim que você desce Save Profile, ó. Dei Save Profile, pronto. Ele vai vir para default, só que vai estar o Forge aqui. Ó, vamos dar uma olhada usando 1.7.10. Você pode iniciar o seu Forge, demorou? Porque muita pessoa não sabe fazer isso, caso você não saiba fazer, é, né, tá excluído a sua dúvida. Ah, e aliás, caso vocês tenham alguma dúvida sobre os mods que eu já mostrei, por exemplo. Muitas pessoas sabem que eu mostrei mod para 1.7.2, 1.7.10 e 1.8, no caso, meus modpacks. Os Forges que eu utilizei nessas versões, eles vão estar para download na descrição. Você pode baixar o Forge para 1.8, 1.7.10 e 1.7.2, eles vão estar para download direto para vocês baixarem o certinho, demorou, galera? Então é isso daí. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês, demorou? Eu acho que não tem um tutorial falando tão diretamente como é que instala o Forge, por que o Forge funciona, como ele funciona. E não tão, acho que não tão mínimo, assim, não tão, tipo, sei lá, algo com um vídeo minúsculo. Então espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida, você me fale, demorou? Porque eu vou tentar esclarecer a sua dúvida. Muita pessoa havia me feito essas dúvidas e tal, essas perguntas, que não estavam conseguindo instalar os modpacks que eu estava disponibilizando, por conta de que não consegui instalar o Forge correto. Então, basicamente, os Forges que você pode instalar para os meus modpacks estarão na descrição, vão estar para o download do installer. Eu peço para vocês que vocês vão lá e baixem ele com o installer. E depois você vai lá e coloca ele no Minecraft. Então, é isso aí. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de algum de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, me contem. Porque eu posso tentar esclarecer também. Então é nóis, galera. Até o próximo vídeo aqui do canal. Espero que eu tenha ajudado algum de vocês. Caso eu tenha te ajudado, não esqueça de deixar o seu like, porque me ajuda imensamente muito. Caso eu te ajudei, me ajude também, não é verdade? Então é isso aí. Até o próximo vídeo do canal, galera. Abraço, falou, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho